e também não a patinha essa patinha aqui ó essa patinha aqui deixa papai ver devagarzinho sem violência sem violência sem violência sem violência sem violência sem violência tá bom é bom biganhão né bebê bom não bebê outra patinha agora ver se tem carrapatinho carrapatinho o carrapatinho suga o seu sangue assim ó fica sugando seu sanguinho olha 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 sem agressividade eu sou seu papai quem é seu papai olha para mim quem é seu papai não sou eu não sou o que cuide você paga escolinha para você entendeu do carinho entendeu mas como é que você vai dormir comigo se você tá fedor leitinho deixa eu cheirar isso de maquinha deixa eu cheirar hum que fedor meu deus do céu que cachorro fedorindo